Vamos fazer a integral de seno de x mais 7, dx. Vamos chamar x mais 7 de 1. Derivado de u dá 1, du, derivado de x dá 1, derivado de 7 dá 0, dx. A gente diz, integral de seno de u, du. Como na fórmula 6, integral de seno de ku, du é igual a menos 1 sobre k, cosseno de ku, c, temos então menos cosseno de u mais c. Como na fórmula 6, cosseno de u, du. Vamos aí, a solução. Obrigado. Obrigado. Obrigado.